Na noite da última segunda-feira, por volta das vinte e três horas, um homem foi assassinado a facada na avenida Henriual de Carvalho, ali nas mediações da CEAP, na zona sul de Terezina. A vítima, Rafael Edson da Silva, o acusado é um mototaxista que trabalhava em frente ali à CEAP, tem um ponto de mototaxi. A polícia começou a investigar e já localizou o acusado no município de Simões, no extremo sul do Piauí, já saindo para Pernambuco. Ele foi conduzido ontem à noite aqui para a quarta delegacia, o Ricardo, que é o preso, Ricardo Alexandre Silva, que é o assassino e já está numa das celas. Abós, ele confessou para vocês o crime, já foi localizado muito distante, já saindo para outro estado, né? Correto. O fato aconteceu por volta das vinte e três horas e vinte minutos da segunda-feira. A equipe de investigação, sob o comando do delegado Igor, fizemos várias diligências aqui em Terezina. E ontem, terça-feira à noite, ele foi abordado já na cidade de Simões, já na fronteira com o estado do Pernambuco. A polícia militar de Simões e do Pernambuco fizeram uma abordagem quando ele se encontrava caminhando a pés. E nessa abordagem, os policiais perguntaram o que ele fazia naquele horário, que foi por volta das vinte e três horas. Ele não soube justificar o que ele estava fazendo naquele local. Ele foi levado até a cidade de Araripina, no Pernambuco, para fazer uma checais, se ele tinha alguma coisa na Infoseg. E lá chegando, ele confessou para os policiais que tinham participado, que tinham praticado esse crime. E a polícia de Simões, de fronteiras, teve um contato com o delegado-geral, o delegado James Guerra. E a delegacia determinou uma equipe daqui do quarto da IP, que se deslocasse até fronteiras. E essa equipe foi deslocada aonde? Pela manhã. E chegou ontem à noite. E ele foi autuado em flagrante e vai pagar por esse crime dessa pessoa que ele cometeu aqui na área do quarto da IP. E ele foi autuado em flagrante e vai pagar por esse crime.